Olá amigos, o programa desta semana está recheado de novidades. Você vai acompanhar a nossa viagem a Guaçuí no Espírito Santo para conhecer o desempenho dos tratores Mahindra. Tem ainda mais lançamentos do Show Rural 2023 com tecnologias e novidades da Tatu Marquesan e da GTS. A Jornada da Jato pelas lavouras de sucesso está em Santa Cruz, na Bolívia. E no quadro Notícias das Marcas, a jornalista Elaine Valdes te deixa informado sobre as principais novidades do setor anunciadas esta semana. Nós esperamos você! O programa é sexta-feira, ao meio-dia, no canal do YouTube e no portal Notícias Agrícolas. Na TV Climatempo, continua às 2 horas da tarde. E agora pela TV aberta, todo domingo, às 11h30 da manhã, na TV Milagro Brasil, Banda C, 3665 MHz.